Oi, seus lindos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara Karen, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje, gente, ele será um vídeo sobre estudos. Eu tô indo estudar agora porque nós estamos no mês de maio e em junho eu já tenho provas, trabalhos para entregar, então eu vou ter que dar um gás agora aqui nesse mês de maio, né, porque eu confesso que eu dei uma relaxada com a quarentena, né, eu relaxei um pouco, infelizmente eu tava um pouco desmotivada para estudar e aí eu fui pegando novamente o ritmo com o tempo, mas demorou um pouquinho para o ritmo voltar, mas agora ou vai fazer o racha? Porque em junho já tem prova e também já tem os projetos para entregar, então tem que fazer. Tô desmotivado ou não? Mas agora eu tô bem mais motivada para estudar, como é que eu posso dizer? No início da quarentena eu fiquei um pouco desmotivada por conta da ansiedade, que eu tava muito ansiosa e minha ansiedade tava me dificultando a concentração, entendeu? Eu não tava conseguindo me concentrar, até para fazer uma coisa besta de assistir um seriado, eu não conseguia assistir o seriado um episódio inteiro, porque eu tava querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas não pela questão de querer ser produtiva, mas pela questão da ansiedade que tava muito grande, então eu não conseguia me concentrar em uma coisa só, mas mudou bastante, eu consegui trabalhar minha mente e já faz um tempo já que eu já tô mais tranquila, mas em relação à faculdade não tem jeito, tem que focar e eu tô me vergonha na cara, falei minha filha, ou você foca, ou você não vai passar. Eu não tenho muito projeto para fazer esse semestre, eu tenho só... Eu tenho só dois projetos para fazer e eu tenho quatro estudos de caso para entregar para a professora no dia da prova. Eu vou dar uma organizada aqui, tá? Eu vou ver o que eu vou estudar, o que eu vou dar de prioridade hoje e eu vou fazendo aí, vou explicando a vocês como é que eu faço para estudar em Romino. Tô um pouco perdida, assim, no roteiro desse vídeo, porque eu tava só vindo estudar, eu falei, ah, eu vou gravar um vídeo de estudos, né? Eu estudando, como é que eu faço para estudar em outra língua e tudo mais. Então, espero que vocês gostem. Esse período, ele tá mais difícil em relação aos assuntos. Os assuntos estão bem mais difíceis do que os assuntos do período passado. Então, em relação aos outros assuntos, está mais difícil, mas em relação às aulas, está mais tranquilo. Eu acho que com essa questão da quarentena, eu tive aulas que só durou 20 minutos, né? Outros professores não, daram um certo em umas aulas, entendeu? Então, eu tenho que dar o gás e estudar bastante, me preparar para as provas e vamos lá começar a estudar comigo. Eu tenho esse óculos, que é um óculos que eu uso para descanso, que é um óculos para leitura, para assistir televisão, para usar o computador. Eu era louca para usar óculos. Eu era, tipo assim, queria até comprar lente falsa, assim, sem grau, né? Lente sem grau para ficar usando. E aí, quando finalmente eu tive que usar óculos, eu, nas primeiras semanas, eu amei. Mas aí, depois eu fui me incomodando um pouco, essa questão de ter uma armação, assim, no rosto. E aí, eu não usava muito direito. Eu usava muito no meu trabalho, que eu já trabalhei com calceta. Então, eu trabalhei dois anos com calceta e eu ficava só na frente do computador. Então, eu usava ele bastante, certinho. Mas era assim, deu a pausa, tiro o óculos. E agora, eu abandonei ele e não estou usando mais. Então, não vou estudar com ele. E aí, eu abandonei ele e não estou usando mais. Então, eu vou fazer o mesmo, que eu faço o mesmo? Então, gente, acabou que a professora não apareceu na aula, então a gente ficou lá esperando a aula começar, mas ela não apareceu, então eu vou começar a fazer outras coisas aqui da faculdade e eu queria falar um pouco para vocês como é que eu estudo em romeno, né? Eu faço da seguinte forma, a professora manda o material para a gente e aí o que eu faço? Eu leio todo o material que está em romeno, procuro entender o material sem precisar estar traduzindo ele no Google. Por que eu faço isso? Porque é importante que eu saiba as palavras, utilizar as palavras em romeno, até para na hora da prova eu saber responder, porque não adianta eu pegar o material que a professora mandou em romeno, jogar no Google para traduzir todo o material e estudar em português, para saber em português e depois eu não saber como falar em romeno, como responder o professor em romeno, o que ele quer, entendeu? Porque a prova não vai ser em português, a prova vai ser em romeno, então é isso que eu faço, eu estudo primeiro todo o material em romeno, procuro entender, vejo as palavras que eu tenho dificuldade, boto um tradutor, tiver alguma palavra diferente que eu não entenda, que eu não sei, aí eu jogo lá, procuro ver o sentido para poder memorizar, porque eu gosto de saber o sentido da frase, aplicando em outras coisas para eu memorizar e não decorar porque eu esqueço, é isso que eu faço. Então depois que eu entendo todo o material em romeno, aí eu gosto de traduzir só para eu ter a certeza que eu entendi correto, entendeu? Então agora eu vou ver um estudo de caso, vou fazer aqui, que vai ser um dos estudos de caso que eu vou precisar entregar para a professora, então eu vou fazer aqui e vamos lá, que aí vocês vão vendo como é que eu faço. Então gente, esse aqui vai ser o estudo de caso que eu vou fazer agora, que vai ser sobre essa empresa aqui, e eu vou ler todo esse texto aqui, e depois que eu ler esse texto vai ter aqui as perguntas. Um trabalho que é perguntas em romeno, então aqui estão as perguntas, são cinco perguntas. E aí 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 Então, gente, como vai fazer agora, eu vou fazer agora, eu vou fazer agora. Então, gente, como vocês viram, eu acabei de ler o material, É, consegui entender, como vocês viram, algumas palavras eu não sabia, então eu fui anotando, colocando uma observação para eu lembrar. Aqui está, gente, já fiz o estudo de caso, respondi as questões, né? Terminei esse. Bom, gente, então é isso, eu terminei o estudo de caso, como eu mostrei agora para vocês, porém, eu ainda tenho mais dois para fazer, esse é o segundo que eu faço, ainda tenho mais dois. E fora isso, eu tenho outras coisas para estudar, nossa, gente, tem muita coisa, às vezes eu fico... Às vezes eu fico agoniada, mas... É, vai dar tudo certo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse videozinho, assim, de estudo, eu espero que ele saia legal, né? Pelo menos, e vamos lá, pegar pesado nesses estudos agora, que está acabando o ano letivo. O ano letivo aqui, ele acaba em junho, diferente aí do Brasil, né? Então, aqui ele começa em setembro e em junho ele acaba. Então, já está pertinho aí de acabar. Vamos lá, né? Espero que dê tudo certo, que eu passe tudo, que não venha a minha recuperação. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse video. Muito obrigada por terem assistido aí até o final. E comenta aí embaixo o que você estuda, se você estuda marketing também, o que você está fazendo aí, se você faz faculdade, se você está na escola ainda, se você estuda em outra língua. Então, comenta aí embaixo para a gente conversar um pouco, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê no próximo video. Tchau! Tchau!